Bom pessoal, aqui eu tô fazendo um vídeo diferente, tá? Um daqueles meus especiais onde eu já não faço, cara, um bom tempo desde que retornou aqui o canal, né? Que o último foi uma explicação do que que ocorreu naqueles dois meses, nos 63 dias que o canal aqui ficou em hiato. E velho, aqui eu quero mais conversar com vocês, por mais que só eu que vai estar falando, mas eu vou estar respondendo todo mundo nos comentários, ok? Mas assim, velho, tem vários tópicos que eu quero apontar nesse vídeo, mas o principal deles é que tipo... Vou comentar depois, tá? É bom, no geral é um vídeo bom, tá? Desde agora, por mais que vai ter algumas coisas ruins. Assim, como vocês sabem, desde que eu retornei para o canal, eu tenho feito reacts através do videogame, né? No caso do PS4, que eu olho pela televisão, né? E eu consigo acessar o YouTube e tal através do videogame. E por essa questão eu não consigo dar pausa, nem nada, porque eu não tô streamando pelo OBS, até porque, né? Até então não tem câmera e não tem nenhum microfone razoável que, tipo, possa captar um bom áudio. Por mais que o áudio não seja excelente, já que eu... Tudo pelo celular aqui, né? Tanto a imagem quanto o áudio vem pelo celular, acaba sendo talvez um eco de fundo, ou como se fossem aquelas gravações de cinema todas horríveis. Não é de tudo mal, mas também não é excelente, certo? Então, tipo, desde que é dia 4 de junho, que eu retomei com o canal aqui, tem sido dessa maneira, que eu tenho streamado pelo videogame, ok? Antes disso, eu tinha o meu notebook, só que o notebook lá, a câmera dele era muito ruim. Tipo, muito ruim, mas ainda dava pra fazer um 2 em 1 seguidamente, dava pra dar uma pausa ali, sabe? Ficava nítido na tela ali, quando o segundo já estava. Era mais tranquilo, tá? Mas acabou meio que estragou, deu todo aquele BO que eu comentei naquele vídeo, que inclusive eu vou acabar deixando aqui nos GIF cards, se alguém quiser dar uma olhada pra saber o que aconteceu. Tá? Mas isso aí era só um tópico que eu queria dizer. O real motivo que eu tô criando esse vídeo aqui, antes de falar dos outros tópicos, eu quero falar o melhor, o principal agora, é que, cara, eu consegui, depois de um bom tempo, de umas economias e de vendas também, de alguns bens materiais, que, cara, dá uma saudade, mas, assim, né, a gente não pode se apegar a bens materiais, tá? Vou ter que repetir essa palavra. Nós não podemos nos apegar a certas coisas que, por mais que nos acompanhem desde que éramos pequenos, eu tinha uma coleção de carrinhos de ferro, sabe aqueles carros de colecionador que as portas abrem, o capô abre e tal? Então, eu tinha exatamente 77 carrinhos daqueles, tá? 77, eles, assim, estavam tudo numa prateleira de vidro enorme, que nem caberia aqui na tela, ela tinha mais de um metro de comprimento. E, mesmo assim, ainda faltava espaço, mas eu adorava aqueles carrinhos, cara, eu amava eles, e eu tive que vender todos, tá? Eu vendi todos, o cara me comprou os 77 lá por mil reais, muitos vão dizer, pá, mano, que compra e que venda besta que tu fez e tal. Bom, na real não foi 77 por mil, eu tinha 46 já, eu tinha vendido outros separados. Ele me comprou 46 por mil reais. Aí, pode dizer que foi uma venda burra, uma venda idiota, mas, ainda assim, cara, quando eu tô precisando de dinheiro, acaba vendendo. É melhor optar em um valor meio abaixo do mercado do que tentar concorrer com alguém. Então, funcionou, eu consegui juntar uma certa grana, e eu consegui comprar um setup completo, tá? Agora, eu consegui comprar um computador completo, e eu vou mostrar aqui a imagem pra vocês. Aqui, ó, tem a CPU que chegou. Cara, ela tem oito entradas USB, cara. Como é que eu posso dizer? Pra computador, eu sou bem nulo, cara. Mas, as configurações, eu sei que é i5, tem 225 de SSD, e, bom, oito gigas de RAM. Então, vai dar pra fazer algumas coisas bem legais, tá? Tipo, eu gostaria até de streamar jogo, por exemplo. Vai dar pra rodar um GTA V, por exemplo. Um RPzinho. Aí, tem um conector ali, que é onde a gente bota um suporte de celular. Nada demais, mas vai que funcione. A lâmpadazinha que eu uso, tem o meu... Aqui, o mouse, que eu já tinha antes, mas esse mouse veio aqui, todo simples, eu vou vender ele. O teclado também, eu já tenho um outro, então, também eu vou vender. Aqui tá um monitor, cara, 19 polegadas, eu gostei bastante. As configurações dele são boas, até, sabe? Roda... Caralho, é... 60... 60... Não sei o que, mano, a resolução dele ali. 60 alguma coisa, mas roda bem legal, cara. Se não é HD, ainda roda alguma coisa mais. Aí, tem os headset que eu uso, e tem o da luminária. Aí, veio umas caixinhas de som que é bem bosta, cara. Mas é melhor do que nada também, né? Então, praticamente, esse daqui tá sendo o setup que eu consegui. Tava por mil e oit... É, mil e oitenta na Kabum. Então, tipo, cara, pra quem não tinha nada, agora tem muito, cara. E as configurações da CPU, elas são muito legais, ok? Elas vão funcionar direitinho, eu vou ter que instalar ele ainda. Então, peraí, eu vou dar uma pausa aqui pra voltar ao normal como antes. Então, tipo, praticamente, isso dali que eu mostrei tá de computador. Assim, eu só comentei com algumas pessoas aqui, através de alguns reacts, né? Que quando eu cheguei a dialogar sobre CPU e tal. E, tipo, cara, eu sou muito, muito inocente pra configurações pra computadores. De videogame, porra, Xbox, Nintendo Wii, PS4, PS5. Cara, aí, tranquilo. Mano, eu posso ficar fazendo um vídeo enorme sobre isso. Mas de configurações de computador, cara, bem bosta. Mas eu acredito que 8 GB de RAM, né? Por mais que já esteja a mais. Só que 8 GB de RAM como mínimo é legal. Um SSD de 220 e tantos, 225, não sei agora. Tá legal também, tá? Tá legal. O HD de memória, não sei, acho que é 1TB de HD de memória. Então, tá valendo. O processador i5 também é bom, tá? Pra hoje em dia, um i5 tá valendo muito. Por mais que já tenha i7, i9, i5, ter ajuda, ter manter firme. Pelo menos em vários critérios, na real. Agora, as configurações não é Windows, é Linux, cara. E eu nem conhecia essa Linux. Então, quando eu ligar ele, vai ser quase algo como novo, sabe? Fora isso, tem a tela. Eu gostei. A tela tá 19 polegadas ali e tal. Eu não entendo muito de monitores. Tem aquele WZ, mas eu não sei se é isso nas configurações da fonte ou no monitor. Mas, pelo que foi mostrado lá, é legal. É legal, tá? Até a fonte do computador aqui é 500WZ, eu acho. Alguma coisa assim. Achei muito bom. Mas o que eu gostei bastante é... Cara, 8 entradas USB, cara. É o que eu tava prestando pra caralho. Porque eu tenho que ficar conectando várias e várias coisas lá. Principalmente porque eu guardo muito negócio em pendrive, cara. E eu fico fazendo muita exportação. Então, isso daí vai ajudar muito. Foi um dos principais motivos, tá ligado? A gente escolhe um computador pelas configurações. E eu tava escolhendo um computador pelas entradas USB dele. Só pra eu terem ideia. Mas, no geral, é isso daí que eu tenho. Agora, o que eu tenho pra comentar. Já tá vindo uma câmera. Com essa câmera, cara. Assim, eu ainda vou ter que testar como é a qualidade de áudio. De captar áudio dela. Ok? Se eu vou ter que comprar um microfone também. Ou se vai ser o suficiente. Porque essa câmera, a qualidade dessa câmera que tá vindo. É exatamente igual a do celular. Aqui que vocês estão me vendo. Exatamente igual. Tá? Se vai mudar alguma coisinha a mais. Não sei. Eu espero que não. Se for mudar, que seja pra melhor, na real. Mas ela é de 1080p. Também. HD lá tava escrito. Então, eu espero que venha. Que dê certo. Espero muito, na real, cara. E eu também comprei um... Um cavo HDMI. Onde ele transfere arquivo de 3.0. Que permite uma qualidade de 4K lá. E, claro. Pra poder ver em 4K. O monitor tem que aceitar 4K. Agora, eu acho que esse monitor não é 4K, obviamente. Mas, quem sabe, em dia venha, né? Então, já vamos se garantindo com isso daí. Ok? E falando... Assim. Esse era o ponto principal aqui, tá? O que eu vou falar agora... Fiquem só se vocês quiserem. Tudo bem? Assim. Sobre reacts. Esse react nada. Esse vídeo vai tá saindo agora às 6 da tarde. Eu não vou conseguir fazer um vídeo das 9 horas. Porque, cara. Tá uma bagunça daqui. Eu vou cortar novamente. Pra vocês verem o estado que tá as coisas. Tá. Como vocês já sabem. Pelo menos já devem ter percebido. Aqui é onde eu fico, né? A TV ficava ali. E aqui sempre fica a luzinha. Ponto. O PS4 fica aqui. E eu olho pra lá e faço os react normal. Tranquilo. Só que, como podem ver. A TV não tá mais aqui. Tá tudo desmontado e tal. E olha o estado da minha cama, mano. A minha cama tá uma bagunça. A TV tá lá. A TV que tá ocupando meus travesseiros. Eu não posso nem deitar. Então, tipo. Eu vou ter que organizar um lugar. Um canto pra colocar a televisão, né? Porque você não pode ficar em cima da cama. E ela também não vai voltar pra cá. E eu não sei se isso vai interferir na... No... Como é que eu posso explicar pra vocês? No lugar onde a câmera vai estar. Se vai mudar o ângulo. É isso. O ângulo. Se vai acabar mudando alguma coisa. Eu vou fazer o possível pra que não tá. Porque eu gosto de pegar o meu lado direito aqui. Então... Hoje... A partir da... Depois desse vídeo das 6 horas. 9 não vai ter. Porque, né? Eu vou estar nessa função de monta computador. E achando lugares pra onde ficar a televisão. Ok? Então, voltando aqui ao normal. Bom, você já tem uma ideia de como é que tá as coisas aqui. Então, consegue entender porque eu não vou conseguir trazer um vídeo às 9 horas hoje. Agora, pra amanhã, né? O meio-dia. Bom, amanhã eu vou estar indo na casa da Mayara. Vou estar levando o equipamento pra lá. Pra fazer as gravações lá. Porque eu... Até comentei que eu quero fazer um drop de League of Legends. Porque lançaram músicas de LOL. Tipo... Assim... Tem bastante... As músicas de LOL são muito boas. As histórias e personagens são muito boas. O jogo é ruim. O jogo é ruim pra caralho, velho. Então, tipo... Eu quero fazer um dropzinho disso com ela. Não sei se vai ter muita gente. Mas algo pra se divertir. É legal. As histórias são boas. Mas, tá. Não fugindo do contexto. Se eu vou conseguir trazer um drop... Assim, o React Me de amanhã. Não sei. Porque quando eu vou pra lá, eu costumo cozinhar. É, eu gosto de cozinhar bastante. É um dos meus hobbies. E, provavelmente, de manhã eu vou estar envolto na cozinha. Então, tipo... Eu espero muito que hoje de noite eu ainda consiga fazer alguma gravação. Nem que seja pra amanhã ou meio-dia. Porque a ideia era fazer gravações, assim... Pra ter as nove de amanhã. Pra domingo já trazer o dropzinho daí. E aí, segunda-feira trazer só alguns vídeos já gravados com ela também. E terça-feira eu já estaria sozinho de novo. Então, depois que eu montar todas as coisas aqui. Já tiver tudo feito. Eu vou tentar, sim. Fazer uma gravação. Só que eu já vou estar fazendo gravação no computador. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se vai dar certo. Porque eu não sei se esse computador já está embutido uma antena que capta o Wi-Fi dentro. Ou se eu vou ter que comprar uma antena externa pra poder captar o Wi-Fi. Sabe? E, bom, aproveitando que hoje é sexta-feira. Se esse for o caso, eu teria que sair hoje de tarde pra isso, né? Então, eu ainda não sei como é que vai estar a situação pra amanhã. Eu vou tentar. Fazer uns react pra meio-dia. E três horas. E a partir disso daí... Caralho, mano. Eu achei que tinha um rato aqui. Tá? Então, beleza. Sabendo isso daí, ok. Agora, mano, isso daqui que eu vou nesse tópico por último que eu quero comentar. Não sei se vocês já perceberam ou não que quando se trata de um react de música, eu não tô falando tanto. E muitas vezes eu tô trazendo muitos react de personagens que eu não conheço justamente pra não falar tanto. Assim, cara... Esse inverno, tanto pra mim, quanto pra ti e pra várias outras pessoas, não tá sendo muito legal. Tá? E no meu caso aqui, dessa vez mostrou mesmo quanto a minha imunidade tá um lixo. Quanto a minha imunidade tá uma porcaria. A ponto de que eu tô tendo que tomar pila, vitamina por cápsula e também lactobacillus pra aumentar a imunidade. Que, cara, assim, uma coisa que tá me deixando muito chateado, muito pra baixo, é toda manhã eu acordar, né? O nariz no frio fica, você forma aquelas casquinhas, né? Ou você forma alguma coisa. Ou outro está com coriza, ou tá escorrendo e tal. No meu caso lá, eu vou assuar o nariz e toda manhã, cara, toda manhã tu tem que ver teu próprio sangue saindo e saindo. E saindo toda manhã, cara. No meu caso, eu já uso uma toalhinha aqui pra não ficar gastando papel. E eu só não vou mostrar toalhinha cheia de sangue porque é nojento, obviamente. Mas, cara, não é legal, cara. Um bagulho desse daí, o frio tá fazendo muito ruim, mano. Eu tô me gripando muito seguidamente, eu não tô conseguindo melhorar. O canal deu uma baita queda justamente pra eu atrasar em trazer vídeos. Porque, assim, tá, por que tu tá reclamando tanto sendo que tem gente que tem que sair 6, 5 horas da manhã nesse inverno frio do caralho? É justamente por isso, eu não tô reclamando. Eu tô falando que tá ruim aqui pra mim. Mas eu continuo trazendo os vídeos aqui. Porque no meu caso, diferente dessa galera, eu só preciso sair da cama e vir pra cá. Vim aqui pra frente, né? Diferente dos outros que tem que sair de casa e ir pra um outro lugar. Só que, cara, assim, tá muito ruim. Tá muito ruim. Eu já fui lá na médica 3 vezes e, tipo, ela tem que ficar mudando. Tipo, eu já mudei a alimentação pra tentar aumentar a imunidade. Já tô tomando cápsula, remédio pra tentar aumentar. Só que esses negócios não tá sendo suficientes, velho. Aí eu tenho o quê? Eu tenho que evitar sair de casa. Eu já tô dentro de casa, não sei com o tempo. Eu tô fazendo a minha própria quarentena aqui. A única coisa que eu faço é sair daqui e ir pra casa da Mayara lá. E na casa da Mayara também tem que ficar de quarentena, que é tinha na minha. Véi, muito chato. Fora essa questão, ainda tem a questão de não tá falando tanto. E por que eu não tô falando tanto? Os meus cisos já estão todos pra fora. E eu já fiz até extração de um. Só que nesse exato momento tem um ciso lá em cima, na parte de cima. E me saiu uma afta na frente dele. E, mano, isso dali, tipo, o ciso, ele se mexe de vez em quando. Aí vai lá também o movimento da boca com a bochecha. Raspa a afta ali no ciso. Mano, tá doendo muito, velho. Tá doendo muito. Só que eu não vou deixar de trazer um conteúdo aqui, de fazer um ret. Por causa de uma porcaria de uma afta, velho. Uma porcaria de um ciso. Então eu vou lá e gravo, mas eu gravo um conteúdo onde eu não vou falar tanto. Pode ser mais longo, se for o caso. Mas eu tô evitando de falar tanto justamente por causa disso, velho. E, mano, é só problema atrás de problema. Eu tô muito pra baixo por essa questão. Tanto que eu fico pensando, cara, eu vou até fazer a Mayara gravar uns ret aqui. Vou trazer o quê? Dois por dia até me sentir bem. Só que é tempo indeterminado, tá ligado? Porque é gripe. Gripe, pra se resolver, é sempre tempo indeterminado. Então, bom. A relação disso daí, né? De tá desmotivado, cansado, chateado. É por essas questões. Toda manhã tem que ficar vendo meu sangue. Fico gripado seguidamente. Esse frio tá de fuder, velho. Tá porra pra caralho. Aqui em casa é muito frio. Aqui em casa é muito frio. Lá fora é uma coisa bem bizarra, cara. Que eu não consigo entender esse bagulho. Dentro de casa é frio pra cacete. Mas tu sai pra fora e é quente. Não dá. Não entendo esse negócio. E aí tem essa questão dos cios e afta também. Claro que esse daqui vai ser um negócio temporário. Logo mais já vai estar saindo, né? Dependendo da época que tu estiver vendo esse vídeo, já saiu. Ou não. Bom, no geral o que eu teria pra comentar seria isso. Ah, eu também tenho novos projetos, né? Que a câmera tá a caminho. Se tudo ocorrer certo. Eu quero trazer lives com vocês. Eu não posso esquecer de mencionar que existe grupo Discord. Tá? Eu sempre deixo na descrição. E lá no grupo Discord, toda vez que sai um vídeo, sai uma notificação. Então, se vocês não quiserem se atrasar aqui e o YouTube não tá entregando mesmo com sininho e vocês estiverem no Discord, podem ir pra lá. Não precisa comentar nada. Não precisa falar nada se não quiser. Mas tem a notificação no Discord que sempre que sai um vídeo aqui. Então, se quiserem, estão convidados. O link tá aí, tá? E se por acaso esse link não abrir, vocês me falem que eu mando um novo link ali na resposta de vocês, tá? Do seu comentário. No geral, mano, fora isso daí, eu quero trazer, tipo, lives ao vivo, mano. Eu quero interagir com vocês ao vivo. Eu quero conversar com vocês, mano. Eu quero saber o que vocês acham aqui do canal. O que vocês querem de conteúdo pra cá. Eu quero assistir coisas ao mesmo tempo e poder pausar e falar com vocês. Caralho, mano. Olha só aí. E por que tá ocorrendo isso? Vocês vão lá e me expliquem por que tá ocorrendo. Aí dá continuidade no vídeo, tá ligado? Essas coisas, assim, essa interação. E não ficar trazendo só react pra cá. Todo momento, só isso, só isso. Eu quero organizar dias. Pô, tal dia eu vou trazer react de tal conteúdo. Tal dia faço uma live, tá? Porque precisa, mano. Tipo, o streamer precisa ter essa interação com o público. E aqui eu já falei diversas vezes que isso daqui é um canal de fã pra fã. A minha intenção não é só trazer aqui um react qualquer falando Nossa, caralho, foda. Olha só esse refrão. Não, eu quero tá aqui dialogando, conversando com vocês. Então, pra mim, esse meu objetivo funciona muito mais em live, por exemplo. Só que por hora, por hora, a câmera ainda não chegou. E eu não sei se aquela câmera vai captar um áudio bom. Ou se eu vou ter que comprar um microfone por fora. E pra microfone, cara, se pra computador eu sou leigo, pra microfone, velho, vai ser de fuder, velho. Porque eu paguei 170 pila nesse headset e a promessa era que ele tivesse uma captação de áudio boa. Mano, só que fica tão baixo o áudio naquilo. Tão baixinho, velho. Dá vontade de ir lá na loja e jogar isso na cara do vendedor, velho. 170 pila pra só ter uma qualidade de áudio boa. Pô, o áudio desse headset é bom pra caralho. Mas o microfone, que foi o ponto principal, não. Porque eu poderia pegar um headset de 70 pila com luzinha e pronto, velho. Eu comprei pelo microfone dele. Só que é uma porcaria. Então, eu tenho que ir pra um outro caminho comprando um microfone diferente. Eu até achei um microfone legal. O pessoal falou muito bem dele. Não é tão caro. E tá no meu orçamento e eu conseguiria comprar. Tá? Então, eu só tô esperando, no caso, a câmera. Se vai ser boa ou se ela não vai ser boa pra isso. No geral, cara, o que eu teria pra comentar era isso daí. Então, pra quem ficou até aqui, eu agradeço muito. Espero que tenham entendido o que eu quis passar de mensagem. Os tópicos que eu peguei. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aconselhar alguma coisa. Podem ficar à vontade, tá? Por mais que eu esteja me dedicando à tarde aqui. Pra estar montando ao mesmo tempo, eu vou estar prestando atenção nos comentários de vocês. Eu vou estar respondendo sim ali. Talvez não tão rápido. Talvez mais na parte da noite, onde eu já vou ter terminado tudo e vou estar descansando. Mas, como de costume, eu vou responder sim. Beleza? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por quem fica até aqui, por quem confia que o canal ia crescer. E olha só, a gente já chegou numa meta de conseguir um computador. Já consegui um computador sem ter que fazer vaquinha, sem ter que fazer nada. Talvez futuramente tenha que fazer alguma vaquinha, não sei. Mas, cara, já é uma grande conquista. Pra mim, é o meu bem material que... A minha melhor conquista, cara. Porque eu não precisei pedir dinheiro. Eu não precisei pedir... Ah, pode pagar o frete pra mim. Ou pode me ajudar com isso e depois eu te dou o dinheiro de volta. Não. Pra mim, é o bem material com a minha melhor conquista, cara. É muito gratificante o negócio desses. Então, mano. Só obrigado. Obrigado por estarem sempre acreditando aqui. Que o canal pode melhorar e que vai melhorar. Inclusive, nas edições dos vídeos, eu já tô trazendo os negócios diferentes. Porque eu tô testando, tá? A gente tem que ir passando o tempo, vendo os modos, como é que fica. E se vai ficar legal, se não vai ficar legal. Então, durante os retos, eu só tô testando. Se vocês verem na aba... Na aba... Bom, na minha direita ou na tua esquerda, não sei. Aqui em cima, eu sempre deixo um card. E depois, dentro desse card, eu coloco a thumb do vídeo, né? Aí eu fico... Mano, será que isso tá legal? Será que isso não tá legal? Será que eu tiro? Porque eu quero deixar a thumb ali, né? Mostrando qual é o vídeo que vai rolar. Só que eu tô pensando... Será que eu faço uma moldura pra thumb? Pra ficar destacada? Ou será que eu só coloco por cima? Porque eu não sei. Esse é um negócio que eu ainda tô testando. Que eu ainda tô mudando. Aí depois que começa o ret, tem a tela de fundo. Que vem os LED, né? Eu tô gostando bastante daqueles LED. Eu gostei bastante. Eu encontrei uns outros que são bem mais coloridos. Só que aí, por causa da pessoa que tem epilepsia, eu acho que ficaria muito ruim, cara. Porque é muito brilho. E até eu, que não tenho epilepsia, tava ficando já irritado com tanta luz, velho. Com tanto brilho colorido. Aí eu não. Eu deixei só aqueles dois. Então, eu acho que vai ficar daquele jeito, tá? Aí tem a intro, né? De entrada e a intro do final. Que é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que o início tem 4 segundos e o final tem 7 segundos. E aí, talvez eu dê uma redução de tempo. E talvez futuramente eu até mude essa intro. Porque é... Assim, eu gosto muito de coisa RGB. Eu gosto muito de LED, essas coisas. Então, tipo, quanto mais tiver, é melhor. Só que não colorido, tá ligado? Duas cores tá valendo já. E é por isso que a intro tem aquele formato mais... Mais pra essa pegada, tá? Entendeu? E até eu não encontrar um outro melhor do que aquele dali, Eu vou permanecer com aquele método. Que pra mim tá legal, mas eu ainda quero, talvez, reduzir o tamanho dele. Ou mudar o formato dele. Entenderam? Então, tipo... No geral, novamente, que eu te diria pra comentar sobre isso daí, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Companhia, fé depositada. E, cara, é muito legal que eu já fiz amizade no meio disso tudo. Seja amizade com o cantor. Seja amizade com vocês que assistem também. Eu já peguei em nome que... Cara, eu já falei, mano. Que no momento que eu fizer membro... Que, inclusive, eu sou um tópico legal. Futuramente, quando eu já estiver acostumado com live, essas coisas... Eu até posso fazer membro. Eu não sei o que que eu adicionaria... Ah, tá, já tem. Tem muitos reacts que eu já fiz, que eu privei. Tá? Reacts onde não tem a monetização. E que, mesmo que teria monetização, não valeu. Porque depois a monetização oficial de alguns cantores... Já fica nulo aquilo dali. O Nexpress, ele permite. Mas o Marquinhos, por exemplo, já não permite. Tá ligado? Por mais que o vídeo seja monetizado... Se eu fizesse o react novamente. Então, esses reacts antigastos... Eu acho que eu vou jogar eles pra dentro do Membros. Que vai ser a... Porra, só pra quem quiser ver a evolução do canal. Tá ligado? E futuramente também. Por mais que alguns que não estejam... Assim, como eu posso dizer. Por mais que estejam monetizados, sim. Uns antigos, eu vou começar a privar. E vou jogar pra dentro do Membros também. Porque eu também não quero que fique cheio de vídeo por aí, cara. E principalmente vídeo com qualidade horrorosa. Como era no início aqui do canal. Por mais que aqui já não esteja, né? Eu acredito que daqui um ano... Daqui um ano eu vou olhar esses vídeos e vou pensar... Cara, que qualidade feia. Tá ligado? Mas não sei. Não sei. E fora isso daí, talvez... Talvez algo mais, né? Tipo, talvez algo mais. Talvez... Como é que eu posso dizer? As recomendações de vídeos virem através de membros. E aparecerem o nome deles no final também. Óbvio. Então, não sei, cara. Esse é um negócio ainda pra se pensar mais à frente. Mas como eu tava dizendo. Essa galera aqui... Eu já fiz amizade. Virtualmente. Que eu não conheço rosto nem nada. Que acompanha desde os 150 e poucos inscritos por aí. E tu vai saber que eu tô falando contigo. Eu posso não citar nomes. Mas vai saber que eu tô falando contigo. Esse pessoal tem um grande carinho também. Tá? Um grande carinho. Obviamente, tu pode ser alguém que me acompanha desde essa época. Mas nunca comentou. Eu tô me referindo a galera que eu conheço. Ah, que eu já tô acostumado. Pode me falar... Ah, eu te acompanho desde a época de tal música. Por isso daí. Ah, beleza. Eu vou saber também. Isso. Pode falar. Mas essa galera aí... Porra, velho. Eu tenho muito... Sou muito grato. Porque na moral, velho. Começar por baixo. E ter galera que confia em ti. No teu potencial. Que tu vai crescer. E as coisas vão melhorar. Mano, é muito pouquinho. É muito pouco, velho. Tipo... Isso daí é algo que te anima. E mostra que as pessoas são diferentes. Que nem todo mundo é igual. Que nem todo mundo à tua volta. Que por mais que não vai ajudar ninguém. Existe no Brasil afora. E ou no mundo afora. Gente que vai te apoiar. Que gostou de ti só por um mero detalhe. Por mais que todo o resto seja ruim pra caralho. Gostou de ti por um mero detalhe. Vai te acompanhar até tu crescer e mudar. E ali poder dizer... Porra, mano. Eu acreditei. Confiei na pessoa certa. Mano, isso é muito gratificante. Tá? Então, no geral, novamente. Muito obrigado pela companhia de vocês. E eu não vou ser convidado a se inscrever. Eu já ia soltar essa daí. Tá? Muito obrigado pela presença. A companhia. Por todos que sempre estiveram aqui, cara. E que chegaram recentemente também. Ok? Sou muito grato. E sejam bem-vindos. Pra quem já chegou e faz recentemente. Sejam bem-vindos ao canal. Espero que gostem do conteúdo a seguir. Ok? Valeu. Falou e fé. Aligua. Versículo efa. Okay. Fala. opfigo.